Olá meus amigos e minhas amigas, mais um dia temos a oportunidade de nos encontrarmos juntos, reunidos por meio do pão nosso de cada dia. Comigo André Luiz, que é a Lina de Vilar, gratidão à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita. Perdão, amor e caridade pela oportunidade que estão me dando de estarmos juntos. Que a mensagem de hoje, singela, simples, fraterna, amorosa, possa vir ao nosso encontro, alimentar a nossa esperança, alimentar a nossa visão de vida, de mundo, de percepção, de tempo e de espaço e de compreensão dos momentos difíceis que ciclicamente chegam a todos nós. Nenhuma pessoa só tem momentos bons, nenhuma pessoa tem momentos apenas de felicidade. Todos nós perdemos entes amados por meio da morte, da desencarnação. Todos nós temos os reveses financeiros, há fases da nossa vida que a situação dá uma apertada economicamente. Há momentos em que a ação do filho, a ação do pai, a ação da mãe, a ação do trabalho nos gera aquela mágoa. Então vamos trabalhar um pouco esses sentimentos no dia de hoje. A frase é de João. E Jesus lhes respondeu, Meu pai obra até agora e eu trabalho também. Interessante que Jesus, ele trabalhou a vida toda enquanto esteve conosco e trabalha no plano maior. Chico Xavier trabalhava em torno, entre profissional, familiar e religiosamente, 22 horas por dia. Dormia uma hora e meia, duas horas, quando dormia. Lógico, são pessoas preparadas para a missão que vieram, não é o nosso caso. Porém, nós cultuamos muito dormir, nós cultuamos muita preguiça, nós cultuamos muito lazer, nós cultuamos muito a inércia moral, a inércia sentimental. O que é mais agradável? Eu trocar de roupa, eu ir para um lar de idosos, eu ir visitar um familiar fora de casa, eu ir ajudar numa instituição ou eu ficar de pijamão, neste frio, embaixo de um cobertor, com uma televisão na minha frente. O que é mais agradável? Lógico que é ficar em casa com um pijamão e com um cobertor. Mas o que eu agrego espiritualmente na minha vida? Nada. Agora, quando eu vou num lar de idosos, no dia de visita, na hora de visita, e levo a minha presença até aqueles velhinhos, que na maioria das vezes são abandonados pela própria família, eu estou levando alegria. Quando eu tenho a oportunidade de ir num templo religioso, quase que todas as semanas, no grupo interno do WhatsApp do CEPAC, eu pergunto, quem pode ajudar sábado? É livre e espontânea vontade? Tem uma escala? E eu sempre pergunto, porque os que estão escalados, nunca dão conta, só eles, de fazer o que é preciso. Por quê? Porque a casa é grande, tem muita limpeza, hoje já estamos fazendo quatro panelões de comida, já estamos indo atrás do quinto panelão, para começarmos a fazer agora. Então, é um trabalho. Não podemos parar. Se eu permito que a preguiça faça parte da minha vida, eu não saio mais dela, porque a preguiça é boa, a preguiça é gostosa, a preguiça é uma bênção. Só não pode ser uma bênção para o espírito rúcido. Só não pode ser uma bênção para quem vê no trabalho a fonte geradora de renovar os sentimentos, os sentimentos, as ações, as percepções. É isso que nós temos que ter em mente. Tudo passa. Agora, nós temos que estar firmes, porque as oportunidades vêm e vão. Não adianta no final da nossa vida, sem ter saúde, sem ter isso, sem ter aquilo, olhar para trás e falar assim, nossa, eu gostaria de participar de uma sopa. Você teve a oportunidade e não abraçou. Nossa, eu gostaria de visitar um lar de idosos. Você teve a oportunidade e não abraçou. Nossa, quando eu podia dirigir, quando eu podia andar, quando eu podia ir, se eu podia ter ido mais na casa de um familiar e não fui. São oportunidades. Nem sempre teremos duas vezes a mesma oportunidade. Pensemos para que amanhã não nos arrependamos. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nela, mas pensemos agora.